E aí, malandragem, dando rolê pela quebrada, só de passagem, curtindo o som. Isso é pesado, chapado, então vai que vai, meu irmão. E aí, malandragem, dando rolê pela quebrada, só de passagem, curtindo o som, quebrada, só de passagem, com dois sons, hein? Tá rolando dois sons juntos? Ah, tá rolando lá, ó. Ah, só. E aí? 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 Música Vamos chegar na reza aí ó Então é isso mesmo Uma quebrada a mais que a gente está conhecendo Vai poder mostrar nosso trampo Apesar dos apesares que a gente está aqui Estamos dentro do horário, tá ligado? Mais ou menos, mais ou menos, mas demorou Está tudo no esquema para a gente fazer o que de melhor a gente sabe fazer Então vamos buscar uma energia positiva aí Para a gente fazer da melhor forma possível Que o pessoal entenda da melhor forma possível Demorou, estamos juntos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não me deixeis cair em tentação Mas livais do mal Amém É isso mesmo, caralho O time do louco Opa, demorou É isso mesmo Sucesso internacional Sucesso nacional Eles já vem ali Destempando A gente se vê Tem que ligar ele Tem que ligar ele Tem que ligar ele Há um milagre Mais um milagre Trazendo um grupo Trazendo um grupo No peitáculo Já sucesso Internacional Márcio Aqui Internacional Márcio Fica a vontade, não tem tempo, não tem horário, é o último dia mesmo, é o seguinte, se alguém achar que é, é, então demorou, vai falar comigo e demorou o segundo desse jeito então, qual seu nome, qual seu nome? Meu nome é Flávio Grelão, produto louco, firmeza Israel, adorei sua pessoa aí de todos vocês e ó, tá convidado pro lançamento do nosso CD também, demorou, só dá um livro, demorou, firmeza ó, mano, me desculpa, várias lutas, mas aí, fica pampa, fica à vontade e ó o seguinte, é todo de vocês, vamos chegar, vamos chegar, se alguém tem que o Gordão dar uma de louca ali e falar que não vai, fala com o Grilão lá, é, sai fora, Manda que sai fora, senão os caras vão pegar e barra pra lá, tá, firmeza, 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 o pau é seu, os arregados, demorou, demorou, E Grilão, isso mesmo, e poranga, já ouviu falar já? E Grilão, aquela caipirinha ela já era, você tava tomando? Oh, aceito, mano Acabei de manguiar uma caipara Um, dois, três? Uma, 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 uneio Um, dois, dois, três Um, dois, um, dois, três Um, dois, dois, três Uh oh, ua Um, dois Um, dois, dois, dois Não, deixa a gente chegar nesta nicotina depois aí, né? Uhbrrrrrr Uau, 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 uau. E aí. E aí. É, 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 essa é a fita, a gente vai rimando e as paradas se explicam, fazendo som aqui em tapicerica da serra, e vários, mano, é maior guerra, e você tem que ser irmão, e tem que ser leão, tem que fazer o seu som de sangue bom. Já passou o seu também, já, mano? Já passou. Só acho que o meu tá um pouco grave. Ô, louco, meu! Ae, vamos chegar um pouco nessa coca aí. Ô, 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 ô! Tudo mais? Tudo mais. Vilão, agradecido, hein, mano? Mano, puta, pena que eu sou fome. Eu também, mano. Pena que eu tô, mano. Eu empatou. Puta, eu tô ali, o meu irmão do barco tá em frente, mano, eu brinco. Um, dois, tira, meio, dois. E aí, moleque, cara? Um, dois, tira, meio, dois. Não quero. Segura aqui pra mim. Um, dois, um, dois. E aí? O nome dele é Israel, também, mano. O nome dele é Israel também, mano. Que show que a gente vai fazer? Já tá no esquema. Já tá no esquema? Já tá no primeiro. Cadê, mano? Cadê, cadê as vozes? Cadê as vozes? Cadê as vozes? Cadê as vozes? Vamos cantar um pouquinho. O set list, o set list. Tá. Qual que é o set list? É aquele que nós ensaiou. Ó, bem quanto tempo, show. Cuidado com os maques que eu tô ligando. Mano, o cara falou que é o seguinte. O cara falou que nós vamos fazer aqui hoje é o último dia. O Grilão falou. Boa sorte. Nós vamos tocar e... Fé em Deus. Qualquer coisa, de equalização, vocês falam. Porque como a gente não equalizou, pode cada um ouvir. Mas aqui eu tô me ouvindo a pampa. Não, não. Ouvir sim, mas o retorno tá bom. Mas de equalização, é o que eles falam. Tá bom. Hum, a gente pode ir quando o Kiko quiser. Vê pra alguém. Kiko, fala pra ele isso aí. E poranga na quebra aí. Pedro! Pedro, aumenta um pouquinho o Pedro. Oi, Pedro. Preto. Tá pampa o Preto? Tá iludão. Tchau, tchau, galera. É bom, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Pedrão, base O Senhor, o Senhor 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 O Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor